Aumentou de 50 mil para 130 mil reais o limite de crédito do programa que atende mulheres da agricultura familiar. O financiamento pode ser pago em até 10 anos. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O Pronaf Mulher foi criado para dar mais autonomia para as trabalhadoras do campo. E sobre esse assunto eu converso agora com a coordenadora do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Renata Leite. Boa noite, Renata. Eu queria mais informações. Por que foi aumentado esse limite de financiamento para as mulheres do campo? A ideia é oportunizar que mais mulheres possam acessar o Pronaf Mulher. Ampliar o número de mulheres para acessar e a disponibilidade de recursos para que ela possa investir em mais projetos delas. E, coordenadora, você podia dar mais informações de como funcionam essas linhas de financiamento? Bom, o Pronaf Mulher você pode acessar para além do Pronaf da unidade familiar, que é o Pronaf mesmo. Então, a mulher tem acesso ao Pronaf Mulher e ela pode pegar, como você já disse, de 50 a 130 mil. E os juros variam muito de 1% a 2% ao ano, né? Então, assim, é bem subsidiado e ela pode aplicar na unidade produtiva, no projeto dela ali na unidade produtiva. E por que foi criado um Pronaf especializado nas mulheres? O intuito do Pronaf é reconhecer que a mulher é uma produtora, é uma produtora, ela é uma agricultora e dar uma oportunidade de um direito econômico para ela, para que ela possa investir no seu projeto com o seu recurso. E a senhora podia dar um exemplo de que projetos, por exemplo, que a mulher pode contribuir ali para o orçamento familiar? Ela costuma usar muito os projetos para o quintal das suas casas, para os pequenos animais, para pequenas hortas que ela produz, para o beneficiamento do alimento, isso fica muito aos cuidados da mulher. Então, ela que faz a produção dos alimentos, produz os alimentos, então ela fica muito com essa parte de fazer a produção dos alimentos. E como é que ela pode acessar esse creme? Bom, o ideal é que ela tenha um bom projeto, que ela procure assistência técnica, que isso é bem importante, porque o crédito é um recurso que vai e tem que ter retorno ao banco, então não é um fomento, então ela precisa disso, ela precisa de um bom projeto. E esse projeto tem que ser encaminhado aos bancos, Banco do Brasil, Banco do Nordeste ou Banco da Amazônia, ou alguma cooperativa de crédito na comunidade. E existe o pensamento ainda de que a mulher ajuda muito o homem em casa, o Pronaf vem para dar essa autonomia, não é isso? Exatamente, é tirar essa condição da ajuda. A unidade familiar, todos na unidade familiar trabalham, então a mulher também trabalha e ela tem que ter esse reconhecimento. Eu acho que o papel do Estado, do governo, é reconhecer e dar essa condição para que ela possa acessar um crédito. Obrigada, coordenadora, pela entrevista. E o Pronaf Mulher atende pelo menos 380 mil trabalhadoras do campo, Renata. Obrigada pelas informações, Isabela.